A DIG de Rio Preto e o Ministério da Agricultura fecharam uma fábrica clandestina de produtos agropecuários em Rio Preto. A mercadoria era comercializada em todo o país por meio de um call center. No local foram encontrados os produtos que eram comercializados como vermífugos para gado e insumos orgânicos para agricultura. A Polícia Civil de Rio Preto e o Ministério da Agricultura da cidade chegaram até o local depois de receberem denúncias de representantes do Ministério da Agricultura em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já tinha havido denúncias da venda na região de produtos agropecuários produzidos de forma clandestina. As apurações indicaram esse endereço onde estava o laboratório e na data de hoje o pessoal dos fiscais e mais os policiais estiveram aqui e verificou que aqui realmente havia um laboratório que era misturado e embalado produtos agropecuários de forma totalmente inadequada. Os produtos estavam nesta casa, localizada na zona norte de Rio Preto. Quando os policiais e também funcionários do Ministério da Agricultura chegaram, um casal estava manipulando este produto, que era comercializado como vermífugo, mas na verdade contém veneno. Há substâncias identificadas como o diflo benzurom, que pode ser comprado livremente, e o agrotóxico furadã, que estava sendo vendido como produto orgânico. Segundo o auditor fiscal do Ministério da Agricultura, os dois produtos são altamente prejudiciais à saúde. São produtos destinados à alimentação animal e ao uso direto nas plantas, nas hortaliças, nos legumes. E como são produtos de alta toxicidade, isso pode sim deixar resíduos nesses alimentos e prejudicar a saúde da população. Segundo o auditor, crimes como este têm se tornado comuns na região, já que a cidade concentra uma grande quantidade de call centers que comercializam produtos agropecuários. Aqui em Rio Preto, infelizmente, existem, pela ciência que a gente tem, mais de 100 estabelecimentos de telemarketing. E a maioria deles se utiliza dessas más práticas para ludibriar o produtor rural. O proprietário da empresa não foi localizado e a pena para este tipo de crime é de 2 a 4 anos de prisão.